Olá queridos, eu, pastor Jorge Linhares, pastor Kleber H. Pito, queremos agradecer por sua participação no congresso Mil Homens. Um homem valendo por mil. Você ficou feliz, pastor Kleber? Super feliz, pastor. Deus é bom, né? Olha, eu vi os pastores das missões que vieram, gente de São Paulo, Rio de Janeiro, Goiânia, Mato Grosso, Campinas. Poxa, foi maravilhoso, interior de Minas, né? Poxa, Campo Pelo, Baladares. E Patinga, né? Você acredita que ainda tem pastor de missão que não veio, pastor? Eu acredito, eu tenho, eu acredito sim. Uma tristeza nossa, né? Uma tristeza nossa. Depois a gente trata com fé, então vamos começar a ir com ela, né? Ajaú, ajaú, é verdade. Veja, eu vou chamar o Márcio Baradão para lidar com ele, vou chamar o Cláudio Terra Fida a ressuscitar. Já na hora. Pastor, não faz isso não, viu? Se você poderia estar aqui, você vai fazer um pedido de perdão. Com o meu amigo, Pastor Cléber, porque foi maravilhoso. Um abraço para vocês, fiquem com Deus. Deus abençoe.